Quando a gente fala de inteligência artificial, o Google acabou ficando para trás, principalmente depois do lançamento do chat EPT, que foi apresentado para o mundo todo como a inteligência artificial mais atualizada, mais esperta, mais inteligente do mundo todo e gratuitamente para qualquer pessoa usar. Nas pressas, o Google tentou lançar o Bart, que cometeu alguns erros e ficou um pouco feio para o Google. Mas agora o Google vem com Gemini e deixa tudo isso para trás. Trazendo a inteligência artificial que pode definitivamente bater de frente com o chat EPT e mais, derrubar o chat EPT de tão atualizada e tão boa que essa inteligência foi apresentada. Ela é tão boa que tem gente que está duvidando que realmente ela vai entregar tudo que ela mostrou na apresentação. What's up people? Fabrício Júnior aqui e a guerra das inteligências artificiais já começaram há muito tempo. Bem tempo atrás, a Google comprou uma empresa chamada DeepMinding por meio bilhão de dólares e isso lá atrás. E é essa empresa, a DeepMinding, que está trazendo agora o Gemini, que vai colocar o Google pau a pau ou na frente do chat EPT. E isso vai mudar tudo. A Gemini é uma inteligência artificial, assim como o chat EPT, que está sendo apresentada já de cara como uma inteligência multimodal. O que é isso? Ela já nasce vendo. Então, através da câmera, ela entende tudo o que está acontecendo. Através dos fones, ela ouve tudo o que está acontecendo. E ela também pode falar e ela também pode entender por texto. Então, ela entende todas as modalidades igual um ser humano. Para você ter ideia do que a gente está falando aqui, o fundador da DeepMind, ele faz uma pronúncia falando que o Gemini, ele consegue entender o mundo à nossa volta, igual nós, seres humanos. E que é fim de jogo para a concorrência. Olha quanto que ele está apostando nisso. E a apresentação do lançamento faz justo ao que o fundador falou. Eles fazem vários desenhos em papéis, mostram para a inteligência artificial. A inteligência artificial consegue entender o que foi desenhado no papel e ela fala, ela representa, é como se você estivesse basicamente conversando com um humano. O cara faz brincadeira de pedra, papel, tesoura. A inteligência artificial reconhece aquilo, reconhece desenho de carrinho, reconhece qualquer coisa. Você pode mostrar um método matemático para ela que ela entende. Ela filma aquilo através das lentes da câmera. Ela vai filmar aquilo, vai entender como se fosse um olho de uma pessoa vendo. Então, de verdade, é uma coisa que é para mudar o jogo. Em 2024, vai ser o ano das inteligências artificiais. E como eu crio esse conteúdo 100% gratuito para você, não tenho curso para vender nem nada, venho trazer aqui pelo gosto de fazer mesmo, eu vou pedir para você deixar essa curtida, comentar e assinar o canal. Porque é isso que vai me incentivar a trazer ainda mais vídeos desse assunto e de empreendedorismo digital para você. Ah, Juni, o negócio não deve ser bem assim não, mas vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. A coisa está tão bem estruturada que a Google começou a desenvolver o próprio processador para rodar a Gemini. Lembra quem fez isso? Foi a Apple lá atrás, quando ela começou a trazer a arquitetura fechada do iMac e até dos celulares, como ela desenvolve o sistema operacional, ela começou a desenvolver também o hardware, que é o processador, placa de vídeo, tudo. Por que? Ela desenvolve o melhor hardware para rodar da melhor forma com aquele software. Então, o software e hardware feito pela mesma empresa, eles rodam muito mais fluido, porque eles foram desenvolvidos pensados para isso. E a Google fez isso, desenvolveu os próprios processadores e está chamando de TPU, que é o Tensor Processo Unit, que é usado para trazer muito mais desempenho para o Gemini. E o Gemini já nasceu em três versões. Eles lançaram a versão Nano, que essa versão é optimizada para aparelhos, principalmente do Pixel 8, que é o novo, o Pixel 8, que é o novo celular do Google, que está sendo lançado. Ele tem uma revolução muito grande, já tem inteligência artificial nele. Ele, inclusive, para você ter ideia, esse celular, antes do Gemini, ele já tira foto, ele remove fundo, ele faz tudo com uma inteligência artificial. Inclusive, se você estiver triste na foto, sair com a cara feia, com o olho fechado por causa do sol, a própria inteligência artificial, ela já reconhece a sua face, né? E ela vai abrir teu olho, dar um sorriso para você ali, nunca ficar feio na foto. Então, o Pixel 8, que é o celular novo da Google, ele já estava, já tinha sido lançado, já tudo isso já tinha sido mostrado e ele já está sendo vendido nos Estados Unidos. E agora, o Gemini Nano, ele vai ser introduzido no celular do Google. Então, de novo, hardware e software feitos em conjunto para funcionar de uma forma melhor. E isso vai deixar da possibilidade que você use a inteligência artificial de modo offline. Então, você vai poder ter inteligência artificial, mesmo que você tenha num lugar que não tenha sinal de internet, você vai poder consultar e conversar com a inteligência artificial. E tem mais duas versões, o Gemini Pro e o Gemini Ultra. O Gemini Pro, ele vai ser inserido no BART. Então, o BART, ele vai estar agora com uma inteligência ainda mais inteligente que ele próprio. Sendo que ele foi ali um desafio para o Google e ele nasceu meio dando mancada, talvez isso traga o BART para ser muito mais usado, porque eles estão disponibilizando uma inteligência artificial mais poderosa que o chat EPT e de forma gratuita. E o Gemini Ultra é a parte mais avançada de tudo. Para você ter ideia, existe um teste que todas as inteligências artificiais, ele é submetido. E essa inteligência artificial, ela conseguiu superar os humanos. Até agora, nenhuma inteligência artificial tinha superado os humanos, os especialistas, as grandes mentes. E essa inteligência artificial, ela consegue superar em todos os esquisitos. Então, ela está sendo introduzida de uma forma muito leve e ela não vai ser liberada para todo mundo. Ela só vai ser liberada para quem passar no teste dele lá. Eles vão entrar no sistema de seleção, depois para empresas. E eles estão com tanto receio de soltar essa inteligência e ter mau uso que eles vão segurar. Então, a gente sabe que ela é muito poderosa, mas de fato a gente não sabe o que ela vai fazer. Porque até agora é uma promessa, né? Ela já existe, eles estão falando que ela já existe, mostraram. Ela é muito foda, mas a gente não pode pôr a mão, não pode ver. Então, será que ela é tão foda assim? Tem muita gente aí que está até duvidando que ela seja tão avançada do jeito que eles mostraram. Porque chega a ser uma questão ética. O controle da inteligência artificial e como que ela está sendo inserida. Ela vai dar poder para as pessoas que têm más intenções? Deixa no teu comentário aqui que você acha se realmente existem pessoas más que vão conseguir usar a inteligência artificial aí para fazer maldade com os outros. E um dos pontos mais chaves aqui que realmente vai bater de frente com o chat GPT é que ela está prometendo. Ela é, segundo a análise feita, ela é mais avançada que o chat GPT. E ela está sendo entregue de forma gratuita através do BART. Então, você pode entrar lá no BART e acessar o Gemini. Primeiro, of course, como sempre, vai ser lançada lá nos Estados Unidos e ela entra falando em inglês. Então, nesse momento, você não consegue falar em português com ela. Mas qualquer comando que você dê em inglês, você vai ter um resultado muito superior ao resultado que você tem no chat GPT na versão paga. E ele vai ser gratuito. Vamos ver o que 2024 espera para a gente em questão de inteligência artificial. Senhoras e senhores, por hoje é só. Obrigado e tchau, tchau.